Música Tente a barriga Respira fundo Desce o José E aí, vê assim Aí, Vizinho Fica, amiga Fica esse braço Ficou 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 Desce o José Aí, muito bem Desce o José Coral pra baixo Ficou 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 Subiu Desceu Ficou 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 Inscente lá Vida Ficou 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 Virou Voltou Puxa lá, segura Trocou, foi Maravilhoso Relaxou, roda Vai pra lá Troca de lado Respira, sopa, sopa, respira Muito bem, soltou Segurou Trocou, puxou lá Muito bem, soltou Respira Solta Vamos começar uma aeróbica Solta Solta Pega na sal Vai lá Chegou Tira a cobra Valeu, Sofiane Fica Mais um pouco Tira a cobra 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 Vai lá Puxa, fila Estica Adão Tira a cobra Lúvia Tira a cobra Vai na palestra meu pôs! E vai! Já? Vamos! Obrigado, treino! Ui, 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 ui! Deu um olhão! Deu um olhão! Deu um olhão! Hoje não vai ter não! Usa! Não vou furar o nosso irmão! Vai, óbvio, vai, óbvio, só, segurou, respira, respira, só, tá fazendo. Hoje a aula dá para vocês iniciarem, porque a gente vai começar a aula mesmo agora, tá? Por isso que eu faço todo o aquecimento, para fazer a parte muscular, porque o corpo está todo enricado de coisa boa. Afasta, fica aqui. Tudo para o bíceps primeiro, primeiro aqui. Depois daqui, depois daqui, depois daqui, tá? Um, mais. Dois. E o três. Beijo, tipe! E o quatro. Vamos trocar de braço, tá? Cinco, seis, sete lados. O corpo, o corpo, um, dois, três, quatro. Prenda a barriga. Puxa esse ombito lá para dentro. Trata de tronco. Dois. É sem parar. É sem parar. Vem. Vem. Puxa. Puxa. Último oito. Trocou. Olha lá. Trocou. Braço fechado. Puxa lá. Um. Um. Beijo, cestinha. Obrigado por compartilhar aí, todo mundo. Trocou. Vai. Um beijo para a filiala da senha. Parabéns, é daí de Castelo Branco, não é, gente? Castelo do Espírito Santo. Boas-vindas, minha querida. Muito obrigado por estar aqui. Parou. Trocou. Que levo. Vai. Mantém. Tem que ter um só, tá? Não fica com dois pezinhos, não. Tem que ter a troca. É cerebral, tá? Faz um oito. Anota aí, Fabi. Deu a ciência. Deu a ciência. Vou falar disso no final da aula. O que tem a ver com a ciência? Pode ser. Ah, fica. Ô. Ô. Parou. Puxa, cuidado. Vai. Botou pelo na linha do ombro. Sete. Oito. Mais um. Liga a barriga. Ah, chegado. Vai, senhora Regina. Foi me tira. Vai. Vai. Ô, que beleza. Vai. Força. Cinco e seis. Trocou de braço. Mais uma vez. E um. Trente tudo. Trente barriga. Pente do fundo. Desce a perna. Doce o joelho. Projeta o dedão do pé pra cima pra travar mais do chão. Traga essa barriga. Ô. Mais lá. Vai. Vem. Lembrando que a nossa ginástica é pra que você emagreça um quilo por semana. Fazendo esses exercícios. E quando você emagrece, o que acontece? Agora, vai. Vai. Vem. Pra me parar no final da aula. Só pra me pedir. Não perde um quilo por semana ou por pé que é. Certo? Volta pro ombro. Respira. Me joga assim. Vá. Vai ficar longe. Respira até a chunga. Segura aqui. Flexiona aqui. Vai. Volta. Foi. Tira. Solta. Vai. Lembrando que a ginástica do saúde é lá livre. É pra qualquer tipo de faixa etária. Qualquer um pode fazer com peso ou sem peso. E sempre vai dar resultado. Tá? Se você se mexer, meu bem. Você joga fora o seu estresse. Atenção. Vamos trocar de novo. Oi. Tô. E um. Vai. Respira. Sopra. Beijo. Tchau. 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 Que tranquilo. É todos nós juntos. Porque se a gente tá aqui, ó. Ai, gente. Tem que agradecer. Vocês estão tendo a casa de vocês. Uma academia pra vocês. Aonde que isso ia acontecer, gente? Aonde que eu ia poder dar aula pra vocês? Que pode e quem não pode pagar. Aí. Achou? Ó. Já me perdi. Segura aqui. Vai. Vai. De frente. Vai. Acompanha. Não pode parar. Vai. Cadê a Fabiola? Sumiu? Respira. Sopra. Respira. Sopra. Vai. Ufa. Cada posição que eu faço na mão é o local que der meu músculo, tá? Obrigado, Cristina. Cristina, 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 Almeida. Socorro. Foi. Obrigado aí na Grécia. É verdade. Você tá na Grécia. Ai, que delícia. Vai. Respira. Plente a barriga. Vai. Mais uma vez. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Força. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parou. Esticou lá do lado. Segurou. Fica lá. Um. Plente a barriga. Vai. É isso aí, Ruth. Obrigado. Mesmo com a vitória da conquista. Deixa essa barriga, fecha esse bumbum. Vai. Três. Muito bom, tem alma. Ah, não. Não precisaremos nunca, gente. Eu sou daquele que tô caindo já. Já tô na queda do abismo. Fala, ah, tudo vai ficar bem. Alguém vai segurar. Troca. E aí, quem? A mão de Deus. A nossa fé. É a nossa fé que manda em tudo. Sem pé, não dá, não é? Vai. Vai. Frente. Sete. Mais uma vez. Tá tudo na sua mão, tá tudo na sua cabeça. É isso que essa música tá dizendo. Vai. Vai. Espera. Espera. Sete aí. Parou. Soltou. Braço à frente. Sobe. Sobe. Vai. Um. Força. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Frente. Frente. Não força lá atrás. Aperta o corpo. Quando prende a barriga, toda a musculatura das costas fortalece. Trocou. Foi. Um. Vira a sopra. Um beijo, Mônica. Mônica. Emiliana. Boa noite, minha querida. Henrique Marcos. Obrigada. Muito bonitinho. Selma. Essa treta boa. Ela tá, ela tá. Eu adorei ela também. Não sei, então, te atirei. Porque eu mudei o nome todo dela. Ui. Deu. Ah, Maria. Deixa eu ver se eu fiz tudo. Eu fiz. Vou falar mais sobre isso. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Voltou. Namastê. Namastê, Mufla. Oh, maravilhoso. Amor. Amor. Amém.